Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Lança empréstimo de até mil reais no Caixa Tem juros de R$ 3,99 ao mês e você vai poder parcelar em até 24 vezes pelo aplicativo Caixa Tem é a Caixa Econômica lançando mais uma linha de crédito para o pessoal que está aí com maior necessidade de uma linha de crédito é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nesta segunda-feira, dia 27 de setembro a Caixa Lança o empréstimo pessoal para o aplicativo Caixa Tem onde você vai contratar diretamente pelo aplicativo até mil reais e poder parcelar em até 24 vezes pelo seu super aplicativo do Caixa Tem vamos à nota então a Caixa lançou nesta segunda-feira, dia 27 um programa de empréstimo de pequenos valores microcrédito por meio do aplicativo Caixa Tem que poderá ser contratado por até 100 milhões de pessoas os empréstimos terão valores de R$ 300 a R$ 1.000 com taxa de juros de R$ 3,99 ao mês e pagamento em até 24 vezes o cliente toma o empréstimo diretamente pelo celular no aplicativo Caixa Tem foi criado no primeiro semestre de 2020 para o governo pagar o auxílio emergencial para milhões de pessoas beneficiários do auxílio recebem até hoje o dinheiro em poupanças digitais gratuitas o aplicativo também foi usado para pagar o bem benefício emergencial pago a quem teve o salário reduzido e o abono salarial do PIS-PASEP desde novembro beneficiários do Bolsa Família também passam a receber o depósito da poupança digital através do Caixa Tem usuários podem fazer dois tipos de empréstimos o pessoal e o produtivo o primeiro é indicado para despesas pessoais enquanto o segundo é para investir em negócios ou empreendimentos a taxa de juros de ambos é de R$ 3,99 ao mês e pagamento em até 24 vezes os valores liberados para empréstimos são baseados nas informações do cadastro do usuário e levam em conta o histórico financeiro pessoal ou de negócios após avaliação de crédito o valor é liberado é necessário atualizar o aplicativo para ter acesso ao empréstimo os usuários do aplicativo precisam atualizar seu cadastro o aplicativo do Caixa Tem é com informações pessoais como o aplicativo tem mais de 106 milhões de usuários essa atualização será liberada gradativamente conforme o mês do aniversário do usuário seguindo o calendário abaixo janeiro e fevereiro 27 de nove vai ser liberado para atualização março e abril vai ser liberado dia 18 de outubro maio e junho 8 de novembro setembro e outubro 13 de dezembro e novembro e dezembro 27 de dezembro serão as datas para atualizar o seu aplicativo Caixa Tem a Caixa estuda formas de implementar a oferta de microcrédito pelo Caixa Tem há meses executivos do banco afirmam em diversas oportunidades que o plano era expandir os serviços oferecidos por meio do aplicativo em março de 2021 o aplicativo exibiu por algumas horas a opção cliente top que guiava os usuários para uma atualização cadastral o ícone gerou confusão e acabou sendo tirado do ar à época o UOL apurou que se tratava de um projeto piloto para atualizar as poupanças digitais um dos objetivos era justamente ter mais dados sobre o perfil de cada usuário para poder oferecer o microcrédito novos usuários têm calendários diferentes quem ainda não tem uma poupança digital na Caixa no Caixa Tem poderá abrir uma e solicitar o microcrédito o calendário para novos clientes é diferente e também avança de acordo com o mês de nascimento veja janeiro, fevereiro, março, abril e maio e junho será liberado 8 de novembro julho e agosto 29 de novembro setembro e outubro 13 de dezembro e novembro e dezembro 27 de dezembro e quem vai poder contratar esse crédito microcrédito? veja autônomos sem carteira de trabalho assinada beneficiários do programa sociais e destinatários de políticas públicas de distribuição de renda salariados podem contratar o crédito bem gente, na live de ontem que eu fiz dia 26 de setembro eu comentei sobre a alta de juros que o mercado estaria praticando devido a alta Selic a 6.25 ocorre que 3,99 de juros não é barato tá certo? não é barato ainda mais para uma população carente como é essa que vai buscar essa linha de crédito ainda mais sendo pessoas que estão em situação vulnerável ao mercado e provavelmente aí sem empregos autônomos sem carteira assinada como é o projeto para liberar para esse público que são pessoas mais carentes ocorre que quando você contrata mil reais você vai financiar aí 3,99 em até 24 vezes não se torna barato principalmente pelos juros que é praticado a essa taxa se você falasse que seria 1,99 também não é barato mas estaria dentro das condições uma vez que a caixa econômica ela tem poder para isso no entanto 3,99 para o público do caixa tem eu acho que ainda é um juros abusivos e alto porque nós encontramos juros hoje no mercado para quem não está passando por isso a 1,90 a 1,45 a 2,25 tem empresas privadas oferecendo a 0,75 que é o caso da financeira sim do Santander que inclusive eu divulgo links deles direto aqui no canal quando tem promoções inclusive fica aqui embaixo do vídeo esse link do Santander financeira sim então ocorre que 3,99 até mil reais no caso vai ser liberado de 300 a mil reais ainda é um juros alto então eu oriento vocês da seguinte forma só retirar esse empréstimo de mil reais de 300 a mil se realmente não tiver outra solução não tiver outra opção para você em mercado você já tentou aqui tentou ali e não conseguiu nenhuma linha de crédito você está necessitando realmente desses mil reais ou de 300 400 500 que é os valores que você pode contratar no entanto só contratar um empréstimo pessoal na condição que você realmente precisa desse empréstimo porque pagar juros para uma instituição financeira em até 24 vezes pode se transformar em uma bola de neve porque você vai pegar um empréstimo hoje de mil reais para saldar uma dívida o mês que vem terá que pagar a parcela aí você vai receber seu salarinho ou a sua ajuda de custo e terá que pagar essa parcela do empréstimo e provavelmente você vai buscar outros empréstimos em outros lugares e aí vira uma bola de neve você não vai pagar nem esse nem esse vai parar nos birôs de crédito junto às instituições que vão proteger seus dados então o seu nome vai parar junto aos órgãos de proteção ao crédito o SPC então fica a dica aí é um aplicativo que vai liberar um empréstimo agora todos estão buscando por isso querendo que isso aí aconteça logo mas o juros já foi divulgado é 3,99 então fica aí o alerta para vocês só contratar se realmente precisar ok pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Elson Queiroz um grande abraço Betânia Rocha um grande abraço Israel Santos um grande abraço Ilame Almeida um grande abraço Nayane Alves um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau tchau